E aí pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez, estamos de volta agora no ano de 2023, depois de ficar mais de dois anos sem gravar vídeos, estou de volta agora para gravar vídeo para vocês, e agora eu vou contar um pouco sobre essa nova temporada do canal, esses novos vídeos que eu vou gravar. Para quem não sabe, eu tenho um canal e eu comecei a gravar vídeo em 2016 para o YouTube, aí eu fiquei até 2020, mais ou menos ali, dei uma parada na pandemia, e agora eu estou voltando no ano de 2023. E eu quero contar para vocês sobre os novos vídeos que eu vou gravar no canal. Da última vez que eu tive canal, eu estava morando em Santana, em Macapá, aí depois passei para Santarém, em Santarém eu parei de gravar, aí agora eu estou morando em Belém do Pará, em Ananideu mais precisamente, e agora eu quero gravar uns vídeos para vocês aqui em Belém, falando sobre a cidade, gravar alguns deles vlogs, e também alguns vídeos internos, que nem eu estou gravando agora, esse aqui para vocês. E, enfim, vou fazer um resumo do meu canal aqui, para quem não conhece, para quem é novo aqui. Em 2016 eu gravei um vídeo para o YouTube, que foi a minha estreia no YouTube, esse vídeo não está nesse canal, porque eu não postei nesse canal, mas ele está em outro canal. Em 2017 também eu gravei alguns vlogs em Santarém, em 2018 também eu gravei alguns vídeos, em 2019 também gravei alguns daily vlogs, e em 2020 eu gravei meu último vídeo para o YouTube, que foi uma entrevista com a educadora Tia Cici, está aí no canal para quem quiser ver. E falando sobre os novos vídeos que eu quero gravar para vocês, eu quero pedir ajuda de vocês, eu quero pedir sugestão para me gravar, eu quero pedir para vocês também que deixem seu like, que se inscrevam no canal, que compartilhem, também é muito importante, e principalmente que deixem sugestões para a gravação dos vídeos, porque o canal é meu, mas eu quero fazer o conteúdo para vocês. E sobre a frequência de vídeos que eu quero gravar aqui com vocês, eu não tenho assim um calendário a seguir, eu quero gravar um vídeo por semana, às terças-feiras, se você gostar dos vídeos, e eu vou fazer de tudo para ter pelo menos um vídeo por semana aqui agora, mas eu não sei se vai ser possível, até porque eu estou trabalhando agora também, e eu não sei como é que vai ficar essa questão da gravação, entendeu? Porque está dando um pouco mais de trabalho. Eu estava pensando em voltar a gravar vídeos desde 2022, faz um pouco mais de um ano que eu estou planejando essa volta, só que eu queria voltar a gravar somente se fosse em 4K, porque eu queria gravar uma coisa de qualidade para vocês, entendeu? E agora eu tenho essa oportunidade, estamos em 4K, passamos pelo HD, Full HD, e agora estamos em 4K, no ano de 2023, e eu estou postando todos os vídeos para vocês em 4K. E eu quero que vocês deixem sugestões também para esse tipo de coisa, se vocês querem gravar mais em casa, mais na rua, o que vocês querem ver aqui, que eu não postei ainda, então é isso, gente, esse vídeo aqui foi mais uma introdução para quem não conhece o meu canal, para quem nunca me viu aqui, e agora eu estou compartilhando com vocês esse vídeo, só para dizer mesmo que eu vou voltar a gravar, entendeu? E estou devendo para vocês esse vídeo de introdução para quem não me conhecia ainda. O meu primeiro vídeo vai ser um vídeo de aniversário da minha mãe, vai ser no Bujaru, aqui no Pará, e vai ser um raial, e eu vou gravar para vocês o Daily Vlog, que vai sair provavelmente depois desse aqui, na terça-feira. e esperem, deixem seu like, se inscrevam, compartilhem, deixem suas sugestões de vídeos aqui para o canal, e principalmente compartilhem o vídeo também, porque é muito importante a colaboração de vocês, e eu tenho muitas coisas planejadas aqui para vocês, para gravar aqui em Belém, eu tenho uma lista de vídeos, provavelmente já tenho conteúdo pré-programado para o ano inteiro, e mais um pouco, e eu quero que vocês me digam o que vocês estão achando, tá ok? Então é isso gente, esse vídeo foi mais para a introdução mesmo, espero que vocês tenham gostado, deixem seu like, compartilhem, e é isso, até o próximo vídeo, tchau!